Teu espírito transformou a minha vida Tua presença inundou o meu coração Te dou graças pela minha família Por tudo que tens me dado, meu Senhor Já morreu o meu passado e hoje vivo em Cristo É uma grande diferença porque estou em paz De joelhos dobrados exalto o meu Senhor Vivendo as maravilhas que Ele fez pra mim Eu não reclamo, não murmuro, choro Na presença do Senhor que me mantém de pé Alegria de viver com Cristo noite e dia Alimento a minha alma com a minha fé Eu não tropeço porque minhas pedras Nesta longa estrada meu Senhor vai retirando Segurando a minha mão, dando sabedoria Te agradeço por tudo, Jesus de Nazaré Te agradeço por tudo, Jesus de Nazaré E hoje vivo em Cristo, é uma grande diferença Porque estou em paz, de joelhos dobrados Exalto o meu Senhor, vivendo as maravilhas que Ele fez pra mim Eu não reclamo, não burburo, choro Na presença do Senhor que me mantém de pé Alegria de viver com Cristo noite e dia Alimento a minha alma com a minha fé Eu não tropeço porque minhas pedras Nesta longa estrada meu Senhor vai retirando Segurando a minha mão, dando sabedoria Te agradeço por tudo, Jesus de Nazaré Eu não reclamo, não burburo, choro Na presença do Senhor que me mantém de pé Alegria de viver com Cristo noite e dia Alimento a minha alma com a minha fé Eu não tropeço porque minhas pedras Nesta longa estrada meu Senhor vai retirando Segurando a minha mão, dando sabedoria Te agradeço por tudo, Jesus de Nazaré Eu não reclamo, não burro, choro Eu não reclamo, não burro, choro